Vamos lá? Vamos. Quarto lugar, voo de táxi. Olha, com ela eu vou de táxi, vou a pé, vou de ônibus, vou do que quiser. Olha. Angélica. Vamos à cozinha, me chamando, quem será que vem me acordar? Mas no banho, vou só me notar, de repente, prendendo o teu olhar. No envelho, a cor do barbou, lembro o beijão, tô pra lá de bom. Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade, mas nem lembro. Tio, 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 do teu nome. Tio, 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 tio. Mato e peste, deu jeito de olhar pra mim. Me arrepia Me leva, me faz viajar Pelo céu Pelo sol Pelo ar Mas só pode esperar Vou de táxi Mas só com você Vou de táxi Só pra te ver Só pra te ver Vou de táxi Você sabe Tava morrendo De saudade Vou de táxi Tô com saudade Vou de táxi Vou de táxi Tô com saudade Tô com saudade Vou de táxi Vou de táxi